Quantas vezes chamei por você Mesmo não quis nem me ouvir Se é certo ou errado eu não sei Ou será que você é feliz? Eu agora canto pra você Quero te dizer que eu já te esqueci Vai, vai morena Vai pra longe não me faz sofrer Você foi a morena querida Que escolheu a vida melhor pra viver Vai, vai morena Vai pra longe não me faz sofrer Você foi a morena querida Que escolheu a vida melhor pra viver Cada vez que eu escuto a canção Que foi feita somente pra ti Bate forte o meu coração Só eu sei o quanto eu sofri Foram tantas palavras de amor Todas elas com sinceridade Foi aquela morena querida Saiu da minha vida Saiu da minha vida só deixou saudade Vai, vai morena Vai pra longe não me faz sofrer Você foi a morena querida Que escolheu a vida melhor pra viver Vai, vai morena Vai pra longe não me faz sofrer Você foi a morena querida Que escolheu a vida melhor pra viver Que escolheu a vida melhor pra viver Você foi a morena querida Que escolheu a vida melhor pra viver Liber